E aí e pega o vaso Pensionar Beleza peguei tá vamos deixar lá E aí O que eu faço? Olha o vaso aqui Sempre eu faço Abre a garganta Aaaaah Que afilmado A porta Pega a garganta E aí Matei Olha aqui É essa Agora, a porta do armário. Onde é a porta do armário? Do armário? Que arma... Ah, tá aqui. Que... Que é que está? Isso. O que é que está? Caraca! E aí E aí E aí E aí E aí Ah, batei! Toma. Encontre mais poder de fogo. Pegue... Despedir o cabelo do banheiro. Despedir o cabelo do banheiro. O cabelo do banheiro está onde? É um banheiro, mas onde está esse banheiro? Bom, ele ia sair, né? O cabelo do banheiro. O cabelo do banheiro. Só no banheiro! Ah, cheio de proteína. Mais emissão. Como que eu faço melhorias? Selecione o equipamento O que? Ah, entendi É o banheiro, cara Estou achando três Encontre mais poder de fogo Pegue o spray de cabelo no banheiro Meu Deus do céu, pega o banheiro Jogue o vaso nelas Ah, entendi Ah, entendi Aranha! Cadê? Cadê a aranha? Aranha! Cara, cadê a aranha? Câco, cadê a aranha? Câco, cadê? Câco, cadê? Câco, cadê? Caraca! Câco, cadê? Câco, cadê? Câco, cadê? Tive oelling! Câco, cadê? Lucra! Câco, cadê? Câco, cadê? O que é isso? 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 O que é isso?